Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges. Estamos de volta pra falar do resumo da obra O Maior Vendedor do Mundo, Diogui Mandino. No capítulo 9, é o capítulo que fala do pergaminho número 2. E qual o segredo do pergaminho número 2? É simples, é o amor. Como assim o amor, Carlos? Saúde o dia com amor. Você tá tendo oportunidade de escrever uma nova história. Você tem mais 24 horas pra mudar sua vida e pra mudar o mundo. O amor é o segredo de tudo. Tá, mas isso não funciona muito na prática. Se alguém for grosso comigo, alguém me dá uma patada, é o meu chefe me xingar. Sem problemas. Haja com amor. Escute, repita pra você, eu te amo. Você se ama. Isso já é essencial. Você vai enxergar uma nova oportunidade de um novo dia com amor. Você vai se sentir motivado a fazer a diferença no mundo e na sua vida. Bom pessoal, esse é o segredo do pergaminho número 2. Fica ligado nos próximos vídeos que a gente vai até o pergaminho número 10. Então tem bastante conteúdo pra você. Um abraço e até a próxima. Tchau.